Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de número 5 do podcast De Frente com o Gui. Pois é pessoal, na data de hoje, mulheres no mercado financeiro, mulheres na bolsa de valores, uma história que você não vai botar fé. Eu já botei nos bastidores aqui do De Frente com o Gui, estou ouvindo uma história sensacional, um adicional para o convite de Ellen, que até hoje eu não consigo falar o sobrenome. Muito boa tarde, tudo bom? Boa tarde para você, Gui. Consegue sim, vamos lá. Ellen Breunig. Ellen, eu tenho a língua presa ainda. Está perdoada. Mas muito obrigada pela introdução e agora a gente inverte os papéis, né? Eu que estou sempre ali na posição de entrevistadora, agora estou dando uma entrevista. É isso, vamos ver como é que vocês se comportam, porque vamos lá pessoal, até a oratória acaba mudando. Ellen, obrigado antes de qualquer coisa de ter aceito o convite do De Frente com o Gui. E a ideia do podcast é deixar as pessoas ricas de informação e trazer alguns insights para as pessoas começarem a se readequar no mercado. E muitas das pessoas querem entrar para o mercado financeiro, querem conhecer histórias de sucesso para se motivarem. E você é sensacional, né? Você está carimbada na rádio do TC, você tem aí uma história muito bacana. Então, por favor, o podcast é seu. Quem é você? Eu fiz a última vez uma gafe, já fui perguntando idade. Ficou ruim, então fique à vontade. O começo do podcast é todo seu para o nosso ouvinte te conhecer. Primeiramente, obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui. Adorei receber o convite, inclusive, não estava esperando. E eu sempre assisto os episódios que são recentes, mas que vêm saindo nas últimas semanas. Inclusive, eu estou bem curiosa pelo último, que até a divulgação desse vídeo já vai ter saído, mas eu também vou querer ter assistido. É uma história de vida muito legal. Penseira, viu, pessoal? Todo mundo tem uma história suada aqui no Defiant Kong. E, bem, a minha história, como eu já estava adiantando aqui nos bastidores, começou de uma maneira um pouco diferente. A gente vê que tem muitas pessoas que falam, pô, eu comecei no interior de São Paulo, eu era da favela, eu era do interior, e eu me identifico, porque eu era do interior de fato. Só que o interior de São Paulo ainda é muito melhor do que o lugar que eu vim, que eu nasci, eu nasci no norte do Mato Grosso e cresci ali, entre sul do Pará e também norte do Mato Grosso. E são lugares, talvez, esquecidos, que têm ali um crescimento bem comprometido, que não recebem tantos recursos. Eu cresci em uma vila chamada Cachoeira da Serra, que é no distrito de Altamira, o maior distrito do Brasil, e que, por consequência, não consegue entregar a qualidade de vida para todos os seus distritos. Que loucura! E aí eu cresci em um lugar sem infraestrutura, sem saneamento básico, que até hoje se encontra dessa maneira, claro que agora em um crescimento um pouco maior, mas que até hoje não tem tanta qualidade de vida, e não tinha, inclusive, escola de qualidade. É claro que a gente via ali um empenho muito grande dos professores, das pessoas que estavam envolvidas no projeto, para entregar a melhor qualidade possível, mas tinham ali muitas limitações. Então, ao chegar ali em um certo ponto, eu terminei o meu ensino fundamental, e não tinha mais pra onde ir. Não tinha ensino médio de qualidade, não tinha como eu estudar. E foi uma coisa muito marcante, porque os meus pais, que não estudaram, que trabalham ali com pecuária, pensaram, gostaríamos que você tivesse uma realidade diferente, do que a gente teve, que você estudasse, tanto você quanto a sua irmã, que é a Jéssica, e por isso vamos pensar em uma maneira de fazer isso possível. Você tem uma irmã mais velha ou mais nova? Mais velha do que eu. Então, nós encontramos um meio, eu acabei me mudando para a Terra Nova do Norte, outra cidadezinha pequena, agora no Mato Grosso, antes eu estava falando de um distrito no sul do Pará, e apesar de ser um pouquinho maior essa cidade, Terra Nova do Norte, também estudei em escola pública, que não é o que a gente vê como ideal, de certa maneira, mas que foi o que a gente tinha ao nosso alcance. Eu tinha 13 anos na época, e a Jéssica tinha 15 anos, saímos de casa, portanto, para estudar. Vocês estavam morando sozinhas, então? Sim, a gente morava sozinha, só que na mesma cidade que a minha avó. A gente tinha, de certa maneira, uma supervisão, mas, na verdade, a gente acabava ajudando mais a minha avó do que ela ajudando a gente, né? Boa. E, então, terminei o ensino médio, eu e a Jéssica terminando o ensino médio, vimos que tínhamos outro impasse no caminho. Ali tinha ensino médio, mas não tinha faculdade. Nunca foi fácil. Já deu para entender, né, pessoal? Nunca foi fácil. Então, a gente pensou, e agora? O que pode ser feito? Nos mudamos de novo, outra vez, sozinhas, para uma cidade chamada Sinop, talvez essa seja um pouco mais fácil de acessar, de ser lembrada pelas pessoas que estão ouvindo, porque é um dos centros do agronegócio hoje no Brasil, e está em expansão, e a gente foi para lá para estudar. Comecei três faculdades diferentes para seguir esse sonho dos meus pais, que era fazer uma faculdade, que era ter as oportunidades que eles não tiveram. Mas, muitas vezes, os caminhos que os nossos pais querem para a gente não é o adequado para nós, ao nosso ver. Por mais que seja uma boa intenção, né? A gente sempre pegando a sua história, que deve ser de milhares de brasileiros. O pai e a mãe buscando com que o filho tenha uma faculdade, uma graduação, tenha o trabalho dos sonhos, né? É o ciclo da vida ali. Mas, como você falou, também acho que 90% das pessoas não querem isso, né? Elas começam desse formato, porque é um lance social, que é muito bem visto, mas a felicidade é numa virada de chave de fazer o que você realmente gosta. Principalmente no interior. Estudar é ser alguém na vida, principalmente se você faz uma faculdade de Direito, de Medicina ou Engenharia. Isso é como você ser bem-sucedido em algumas cidades. Isso é a realidade de muita gente. Eu queria entregar isso. Fazia parte dos meus planos. Eu comecei Direito. Eu queria ser uma advogada. Eu queria dar orgulho para os meus pais. Depois disso, eu pensei... Tem cara, sabia, né? Opa! Cara advogada e pauísta. Fiz por um ano e pensei... Não estou feliz com isso. Quero, de repente, tentar algo novo. Já tinha feito alguns cursinhos da área da saúde. Passei em enfermagem na... Não... É. Passei em enfermagem na Faculdade Federal do Mato Grosso. Comecei, fiz ali por seis meses. Também tinha passado em economia. Pensei... Opa! Talvez eu vá para a economia. Acho que combina mais comigo. Fui para a economia. Durei poucas semanas. Vi que faculdade, naquele ponto da minha vida, não era para mim. Por mais que eu tivesse gostado um pouco mais de economia, eu já estava cansada. Já não conseguiria ir para frente com aquilo. E pensei... Preciso mudar a minha vida. Não é isso que eu quero para mim, mas o que eu quero para mim depende. Quais as oportunidades que eu tenho? Tem essa, né? Querer, né? Todo mundo tem o sonho de... O que vai ser quando crescer, né? Mas até chegar lá, você tem os caminhos. Teve algum momento que você... Todo mundo tem, né? O que eu vou ser quando crescer? Então, você já falou da advogada, mas talvez você foi trilhando esse caminho conforme foi acontecendo. Quando você era, sei lá, criança ou adolescente, o que você queria ser quando crescer? Pior que eu nunca tive claro o que eu queria ser quando eu crescesse. E eu vejo que muita gente se baseia. Ah, meu pai é advogado. Meu pai é médico, meu tio é advogado, meu tio é médico e eu não tinha referências desse gênero. Todos os meus tios eram fazendeiros. Todas as minhas tias, enfim, trabalhavam ajudando os meus tios. Então, não tinha isso de, ah, eu tenho um tio advogado, um tio médico, um tio professor. Não. Então, acaba sendo um pouco mais difícil ter esse caminho pra onde eu vou. E quando eu tinha 15 anos, surgiu uma oportunidade de eu vir pra São Paulo pra trabalhar como modelo. Eu acabei deixando passar porque é uma coisa que minha mãe não queria pra mim. Deixei passar. Isso voltou a surgir com mais frequência, conforme eu fui ficando um pouco mais velha. Eu sempre ignorava porque, apesar de ser minha vontade, naquele ponto da minha vida... Não tava no escopo ali. Não tava no escopo. E, então, eu recebi uma proposta maior nesse período que eu já tava infeliz, querendo desistir de tudo. E pensa, uma pessoa de menos de 18 anos já tá infeliz por não saber o que fazer da vida... Fica esquisito. É estranho. E aí, eu aproveitei essa oportunidade, eu decidi ir pro México a trabalho e fudi de casa. Peraí, México não tava no escopo da galera aqui, não. Como é que veio um convite pro México, assim, ó... Foi uma abordagem pra um app, você mandou um currículo, vamos falar de encarregamento. As pessoas te viram na internet ou, no meio do caminho, acabou conhecendo alguém que faz esse movimento. Como é que chegou pro México, né? O que o México tem na sua vida aí como modelo? As agências, elas têm uma parte de scouting. Os olheiros abordam aí algumas pessoas e tal, conforme o perfil que eles acham adequados. Legal. Certo? Então, eu recebi ali mensagem de algumas agências durante esse período meio sombrio, digamos assim, de incertezas. E eu não levava a sério, como eu comentei, mas uma em especial me chamou a atenção, porque eu tinha recebido essa proposta e, ao fazer um trabalho pequeno ali na cidadezinha que eu morava, a menina falou, olha, o Douglas, os meninos falaram que entraram em contato com uma menina aqui de Sinop. E aí a gente começou a conversar sobre isso, porque a menina era eu. E ela começou a falar, olha, é seguro por isso, isso e aquilo, e acabou me encorajando, de certa maneira, eu ver que aquela agência em específico tinha uma pessoa em específico que eu conhecia, que seguiu esse caminho e deu certo. Fazia mais sentido seguir de fato, né? Tem nessa referência, eu pensei, olha, por que não? É uma mudança completamente diferente do que o esperado por todas as pessoas que eu conheço. Ninguém de Cachoeira da Serra, talvez naquele ponto, tivesse saído do país em algum momento. Não sei se hoje. Eu não tinha passaporte, ninguém da minha família já tinha viajado para o exterior. Acho que até hoje, meus pais mal andam de avião. Então, eu pensei, quer saber? Eu vou embora. Eu vou embora. E aí, é claro que eu fiz um planejamento mínimo ali, apesar de estudar o dia inteiro, sempre aos finais de semana fazia trabalhos pequenos dentro da minha cidade, conforme dava. E juntei uma graninha, também fiz ali um contrato onde a agência me adiantaria, o que eu precisasse em um primeiro momento para eu pagar com o trabalho. E aí, eu decidi ir embora, liguei para os meus pais e falei, olha, é o seguinte... Putz, essa ligação é forte. Eu não estou contente com o que eu faço hoje, recebi uma proposta para ir morar no México, estou indo embora semana que vem. E aí? Eles não acreditaram. É natural, inclusive. É, era algo muito surreal, inimaginável, não tinha como acreditar nisso. Então, minha mãe foi visitar eu e a Jéssica, minha irmã que eu citei antes. Ao chegar em casa, ela viu que a Jéssica estava sozinha e perguntou... Cadê a Ellen? A Ellen deve estar em Guarulhos, esperando o voo dela. Para onde? Para o México. Mas ela te avisou. E aí, claro, que teve ali a minha mãe super preocupada, falando comigo, fazendo de tudo para que eu desistisse, mas eu mantive ali o foco, eu segui o que eu tinha determinado que faria. Não foi fácil. Eu não sabia falar espanhol, por exemplo, ao chegar no México. Eu tive que aprender do zero, mas eu aprendi super rápido. E me adaptei super rápido também à cultura, gostei muito de morar lá. E aí foi uma abertura de porta que a partir dali eu vi, pô, se eu conseguir chegar até aqui... Até o México, né? Que maluquice! Eu consigo fazer o que eu quiser. E foi também um período de muita realização, porque eu morava no interior e no meio do Brasil. Eu nunca tinha visto mar, por exemplo. E é até engraçado ver isso, que as pessoas às vezes colocam a gente em um patamar muito diferente do que a gente realmente é, ou pensam que a gente... A gente veio de um lugar diferente, mas eu fui conhecer o mar com 18 anos, enquanto eu vejo pessoas que sempre tiveram acesso a isso, que acham que eu sou privilegiada. Então, vírgula, entendeu? Trabalhei bastante, conheci o mar em Cancun, se eu não me engano, o Acapulco, pagando tudo, feliz da vida e pensando, cara, da mesma maneira que eu queria que os meus pais estivessem aqui comigo vendo tudo isso e eles não concordam com isso, eu também não concordo com o que eles queriam pra mim. E foi um aprendizado, porque nem sempre o que a gente acha que é adequado pras pessoas é de fato. E a partir daí, abriu as portas, eu continuei viajando por muito tempo, voltei pro Brasil, fiz as pazes com a minha família, tive ali um suporte. Claro que, quando eu passava por dificuldades, eu não falava com a minha família, porque eu sabia que a resposta seria, Helen, volta, eu te avisei. É claro que eu não vejo que os meus pais me tratariam com esse rancor, mas seria mais volta, a que você está protegida, eu não queria isso. Eu não queria proteção, eu queria dar a minha cara tapa, literalmente, e foi o que eu fiz. Claro que depois eu contei tudo o que aconteceu e tal, mas eu consegui me sair bem de todas as situações e não me arrependo também de não ter pedido esse socorro, mas a jornada inicial se tornou mais difícil, porque além de estar passando por uma mudança muito grande, que eu não estava necessariamente tão preparada assim, mas que eu fui sem medo mesmo assim, eu não tinha o suporte de poder contar com alguém, era eu e eu. E você? E aí depois disso eu fui morar na Ásia também, um país completamente diferente, eu escolhi pra ir por primeiro, fui pra Índia, morei também em Bangkok, passei menos de um ano na Ásia, mas também muito aprendizado, depois morei na Europa, em cada um desses lugares, eu aprendi a ter muita humildade, porque aqui você sabe tudo, entendeu? Você se muda pra outro lugar, é como se você fosse um bebê, uma criança, aprendendo tudo do zero. Você acha que sabe falar alguma coisa em espanhol, mas você não sabe. Você chega num restaurante, você não sabe o que pedir, você tem que aprender tudo do zero. E eu tive que aprender tudo do zero no México, tive que aprender tudo do zero na Tailândia, na Índia, na Tailândia as pessoas não falam inglês. É muito difícil você conseguir manter uma comunicação. Da mesma maneira que eu aprendi tudo do zero sobre isso, eu aprendi tudo do zero sobre as pessoas que estavam ao meu redor, sobre a cultura que eu estava vivenciando. Isso foi incrível pra mim. E, enfim, foi basicamente isso, até esse ponto de chegar na vida de modelo e tal, depois disso fui trabalhar na Europa, que foi o lugar que eu tive, ao meu ver, mais sucesso, que o meu perfil realmente bateu. Você fez uma campanha muito massa, assim, ó, pra uma marca que você fala... Ah, que é a mais gosta L'Oreal. Você fez uma propaganda, que legal. Traga a imagem, você tem imagem dessa campanha? Eu tenho, depois eu te passo. Edição, te enrosquei aí, mas ó, Ellen na L'Oreal, Paris, que isso, satisfação. É, foi a minha última campanha, inclusive, foi em Milão, a minha preferida, talvez por isso, porque marcou ali um período de muitas mudanças, porque foi uma marca que eu já gostava e também teve... foi a primeira vez que eu mudei o meu visual pra fazer um trabalho, eu sempre tive cabelo longo, fui ali, cortei. Enfim, é simbólico também por essa parte de, opa, eu estava aberta a mudanças naquele momento, não só disso. Eu mudei também a minha profissão, eu me abri pra outras coisas também. E essa campanha foi depois da pandemia. Antes da pandemia tava tudo indo muito bem, eu já tava pensando em morar em Milão, em começar a estudar por lá, fazer ali uns contratos mais longos e ficar por ali. Porém, veio a pandemia. Cara, é tudo muito recente, né? Sim. Pandemia 2020, então a sua virada de chave parte 3, né, de modelo pra mercado financeiro também é bem recente. Foi recente, há pouco mais de um ano eu mudei de fato de carreira, mas eu já tava integrada ali no mercado financeiro por um tempo, eu sempre fui muito curiosa, sempre pesquisei muito sobre tudo. E nesse momento ali de, opa, não tô tão feliz estudando, o mercado financeiro foi uma das coisas que veio ali, aos poucos. E eu já investia, eu investia pouco, só que pensando, cara, eu tenho aí 15, 16, 17 anos e eu não sei em que negócio seria legal eu investir o meu tempo pra empreender. Eu não tenho experiência de vida, o que que eu posso fazer? Ser sócia. Ser sócia de empresas com pessoas que já sabem fazer a gestão, que já sabem como funciona uma empresa e que tocam isso bem. E aí foi quando eu pensei, opa, em vez de querer abrir uma empresa e trabalhar com isso com poucos recursos e também com pouca experiência, eu vou estudar pra investir em pessoas que já fazem isso muito bem. E foi aí a minha entrada no mercado financeiro. Eu comecei investindo, aos poucos, em empresas que eu acreditava na história, que eu acreditava que dariam um bom rendimento. Ali, naquele ponto, eu investi ali pensando no futuro, em dividendos e tudo isso. E, claro, sempre fazia ali também algumas outras operações baseadas em notícias, mas isso ficou no passado. E aí eu acabei não dando tanta atenção assim quando eu estava trabalhando como modelo. Ali a minha realidade mudou, porque eu pensava, eu tenho esse dinheiro. E aí a experiência pesou também. Por mais que eu esteja investindo em empresas que naquele momento eu achava adequadas, eu pensava também, será que essa é a melhor maneira de utilizar o meu dinheiro? Eu estou aqui no México, o que eu posso fazer? Eu preferia viajar por um dia pra uma cidade X no interior, pra outra cidade X no outro final de semana, sempre que eu tinha algum tempo livre. Tanto é que eu fui pra Singapura em um dia, voltei no mesmo dia, sempre fiz essas loucuras. Eu pensei, prefiro gastar o meu dinheiro com experiências nesse momento do que com investimentos. Por quê? Porque eu não tenho tempo pra estudar tanto quanto eu gostaria e porque eu sou muito nova. Então, tudo que eu posso aprender agora pra trazer pra minha realidade, que faça com que eu me torne uma pessoa melhor no futuro, pra que eu ganhe mais dinheiro no futuro e possa aí atingir esses objetivos que eu estaria atingindo na Bolsa de Valores, eu vou aprender agora. Olha, quanto mais eu aprender agora, mais sucesso eu vou ter lá na frente. Então, foi meio que você sempre precisa abrir mão de alguma coisa no presente pra conquistar outra no futuro. Então, foi esse o meu pensamento de, beleza, vou continuar na Bolsa, mas não é minha prioridade hoje. A minha prioridade é conhecer o máximo de lugares, culturas e tudo que eu conseguir no menor espaço de tempo pra que no futuro eu possa colher bons resultados a partir disso também. Duas primeiras perguntas. A Loreal te patrocina hoje em dia? Não. Vamos marcar a Loreal Paris aqui para patrocínio pra ela, dois anos atrás, fez uma baita de uma campanha. E no final das contas, você lembra a sua primeira ação? Tipo, você abriu uma conta numa corretora XYZ e qual que... Essas pessoas esquecem, né? A primeira ação. Qual que foi a primeira empresa que Ellen botou o seu din-din e ficou sócia? Poxa, eu tô pensando aqui, depois eu vou olhar meu histórico e eu te mando no privado. Mas tá difícil. A gente compartilha aqui com vocês. Porque a primeira ação, a gente vai fazendo várias movimentações. Minha primeira ação foi Petrobras, mas era por causa de evidências, assim, era escândalo. Então Petrobras, quem se falou, notícia, era uma loucura. E aí eu falei, pô, vou comprar esse trem aqui. E aí acabou subindo numa velocidade muito grande e foi muito marcante. Mas se você me perguntar a segunda, eu não lembro. Quando eu voltei, né, depois de Petrobras, já começa uma rotina muito intensa. E aí, Ellen, pô, você foi lá, mitou, saiu do interior da cidade que o Brasil, às vezes, nem esquece de ouvir falar. Quantos mil habitantes? Você tem alguma ideia de quantos mil habitantes tem essa cidade? Hoje em dia, Cachoeira da Serra deve ter no máximo 3 mil habitantes. Hoje. Meu Deus, Ellen. Não tinha nada. E você mitou. Não tinha nada. Nada. A gente ia pra cidadezinha vizinha, que tava a cento e poucos quilômetros de distância, e passava a noite em Atoleiro. É uma coisa, assim, muito irreal. Muito irreal. Que loucura. Porque eles falaram, a galera vai julgar muito. Eu, a sua mídia social vai falar que você é daqui, São Paulo, né? A gente tava brincando aqui dentro do podcast e jamais imaginávamos. Foi pra Europa, foi lá até a L'Oreal, e aí caiu no TC. E aí caiu no TC. O que aconteceu? Bom, aí nesse momento de pandemia eu pensei, preciso fazer outra coisa, porque eu já tava no Brasil, parada há um bom tempo. Mudou tudo, né? É. Não, antes disso ainda, na fase inicial da pandemia, o que aconteceu? Eu tava em Milão. Tava tudo indo muito bem. Eu tinha agenda fechada até final de julho. Isso era fevereiro, março. E aí começa. Pandemia na China. Ah, muito longe, né? Não vamos levar a sério. Opa, alguns casos aqui na Europa. Vamos fechar alguma coisinha aqui, outra ali. Aí eu fui vendo. Um trabalho da semana que vem, sendo cancelado. Dois, três, quatro. E eu pensei, opa. Você viveu. Isso aqui tá estranho. Em pouquíssimo tempo, começaram os lockdowns muito fortes em Milão. A gente não podia sair de casa pra praticamente nada. Eu só podia ir pra farmácia ou pro mercado mais próximos da minha casa. Ou seja, tinha polícia por tudo. Tinha polícia por tudo. Eu não podia nem ir num supermercado mais longe. E eu tinha um na frente de casa. Eu morava em uma praça. E aí tinha uma farmácia e um supermercado ali. Eu não podia nem me prolongar muito. Eu saía pra ir comprar café da manhã, almoço, janta, vinho, suco. Tudo que eu podia pra sair de casa. Porque eu sou uma pessoa muito ativa. Então tá ali dentro de casa foi um pouco ruim. E também era um momento muito inicial. Que se eu viesse pro Brasil naquele ponto, as pessoas iam julgar. Pô, ó, tá trazendo coronavírus. Ninguém sabia direito o que era. Eu acredito que eu tenha pegado nessa primeira leva ainda em Milão. Só que não tinha teste. Sim. Eu tava doente, eu não sabia o que era. Tava estourando. Enquanto isso, eu ali já trancada, vivendo essa realidade. Enquanto aqui no Brasil tava todo mundo feliz. Tava todo mundo pensando, pô... É zoeira. Não é nada. Vamos ver isso daí, depois do carnaval. E eu pensei... Se tá assim, desse jeito, aqui... Imagina quando chegar no Brasil. E foi aí que eu vendi tudo que eu tinha na minha carteira. Eu me desfidi de tudo que eu tinha naquela época. E aí eu voltei a comprar ações conforme rolavam os circuit breakers da vida. Todo mundo pegou, né? É, e até é um pouco preocupante isso. Porque todo mundo que foi muito bem nesse período pensa, pô, eu sou um baita investidor. Mas não, né? De certa maneira, é o momento também. E aí foi, de certa maneira, impactante pra que eu pensasse... Eu quero estudar mais sobre isso. Eu quero entender mais sobre isso. Eu tenho tempo livre. E foi quando eu comecei a dar uma aprofundada, um pouco maior em alguns temas e pensar... Eu gostaria de mudar de profissão. Só que eu ainda não sei o que eu gostaria de fazer. De novo, esse embate. Apesar de ter essa tendência do mercado financeiro, ainda não tava tão claro pra mim. Fiquei entre indas e vindas pra Europa. Tive ali umas propostas de trabalho que acabaram não rolando também. E em uma das vindas aqui pra São Paulo, eu dividi com várias pessoas que eu poderia estar mudando de carreira e tal, mas nada muito aberto. E foi quando apareceu, já tava de volta na Europa nesse momento, e apareceu uma proposta de vir trabalhar aqui no TC. E era pra trabalhar na recepção. E era urgente. Não, massa. Vamos lá. Respira fundo. De modelo, voltou para o Brasil e teve esse convite pra trabalhar no TC. Você sabia o que era o TC? Ou não tava ainda conectada com a empresa? Eu sabia. Nesse momento de pandemia, que eu fiquei ali um tempo maior dentro de casa, exposta ao mercado financeiro, eu comecei a acessar mais o TC. E também a rádio é recente, tem ali talvez pouco mais de um ano. Mas eu ouvia a rádio desde o início. Isso é até engraçado, porque hoje em dia eu trabalho na rádio. E eu não tinha ideia de que isso aconteceria. Eu não tinha a mínima ideia de que a porta de entrada pra mim no TC seria o lugar que eu estaria trabalhando hoje. E sim, conheci o TC. Inclusive, foi por isso que eu vim trabalhar aqui, porque já era uma empresa que eu gostava. E eu pensei, opa, a vaga... É muito agradável. Isso. A vaga é uma coisa que não é algo que eu faço. Mas a empresa é muito boa. Então, eu acho muito importante isso de... Entra. Estar lá. Exatamente. Todos os dias, quando eu estava na recepção, passava algum contribuidor que me dava um insight, que me ensinava alguma coisa. Só de você estar inserido no meio com pessoas melhores do que você, você já sai na frente. Porra, esse cara me falou um negócio que faz total sentido. Exatamente. Então, essa acessibilidade de estar perto de pessoas melhores do que você é uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida. E quando eu recebi essa proposta de estar trabalhando no TC, brilhou o olho, porque eu pensei... Eu não sei tanto assim, de mercado. Sim. Mas eu quero aprender. E estar rodeada de pessoas como essas vai ser muito útil para mim. É algo que eu consigo aproveitar. Fazer quanto tempo isso? Que eu estou no TC um ano e... pouco mais de um ano. Eu entrei dia 1º de julho do ano passado. Entrega aí. Quantos anos você tem? 24. Fez um intensivo de vida de 5 anos, né? Então, acho que na sua primeira embarca ali para o México, 5 anos de intensivão de vida. Chegou na recepção. E como é que você caiu na rádio? Então. Na rádio ou, né, como comunicadora ali mais no TC? Eu cheguei para trabalhar nessa parte de recepção, facilities e eventos bem na parte pré-IPO e IPO do TC. Nossa. Então, tinha muita contratação. Eu estava ali sempre empenhada. A gente recebia muito onboarding, muito evento, que antes era aqui só nesse andar. Então, eu estava sempre ralando, sempre ativa. Eu gostava muito de estar em contato com todo mundo também. Eu gosto muito de conversar. Acho que dá para perceber que eu falo muito. E, então, um belo dia, o mesmo Guigermo Parabernal, aqui da TC, ele chegou na minha frente. Naquele ponto eu não conhecia ele ainda. Estava me familiarizando com os nomes das pessoas que trabalhavam aqui na empresa. E ele chegou na minha frente e falou, quero conversar com você. Já ligou para o Guilherme? Se passam 20 coisas na sua cabeça em menos de um segundo quando alguém fala, preciso falar com você. Aí, eu... Pode me adiantar sobre o que é... Vou falar com você. E fica quieto, né? A Gabi é ligeira, vai perceber. E aí, pode me adiantar sobre o que é ele? Cara, eu vejo um potencial muito grande em você. Eu gosto muito da maneira que você se comunica com as pessoas. Eu sou da Mover, da área de notícias, comunicação, inteligência de mercado aqui do TC. Gostaria de te fazer um convite. Aí, eu pensei, as coisas estão melhorando, né? É, coisa ruim não é. Já foi ufa. Não vou ter que voltar para a Europa. E aí, eu me abri para que ele fizesse o convite e ele disse, olha, eu gostaria que você trabalhasse com a gente. Eu abri o jogo e falei, não sou especialista na área. Eu teria que começar do zero e precisar de todo o apoio possível de vocês. E ele, muito solícito, falou, caso você tope, a gente está aqui para isso. Para te dar todo o apoio que você precisa. Eu falei, preciso pensar nisso ainda. Porque é um mês, né? É, isso foi em mais ou menos um mês que eu estava aqui no TC. E eu pensei, cara, acabei de chegar na empresa, ainda é algo muito novo na minha vida. Talvez seja o momento de eu pensar melhor aonde eu gostaria de me recolocar. Também tinham ali outras propostas de outras áreas não tão formalizadas quanto a da Mover. Mas que me fizeram pensar, será que é o horário certo de eu estar fazendo essa mudança? E aí, eu, de fato, fiquei pensando um pouco nisso. Mas todas as decisões que eu tomei na minha vida, que foram, de certa maneira, rápidas, sempre foram assertivas. E eu pensei, dessa vez não vai ser diferente. Negociei, topei a proposta, fiquei ali mais um mês, mais ou menos, em transição, fazendo testes. Tive ali mentores muito importantes no início da minha jornada. O Memo me ajudou muito. Ele me colocou também como mentores o Vinícius Custódio e o Leonardo Levati, que me ajudaram muito. Se você vê o primeiro vídeo que eu fiz na minha vida aqui no TC e os que eu faço hoje, a interação que eu tenho com câmera. É outra coisa. É um desenvolvimento que eu atribuo completamente a eles. Eu sou muito grata, principalmente a esses três nomes, mas também a todo mundo da Mover que me pegou pelo braço e falou, vem cá, você não sabe de nada, mas a gente vai te ensinar do zero. Não se preocupa com isso. Então, eu cheguei ali sabendo zero. E hoje em dia, é claro que eu não tenho a bagagem que todos os jornalistas da Mover têm. É claro que eles têm um preparo muito maior do que o meu. É claro que as pessoas que estão ali sabem muito de mercado, as pessoas que são da Mover e não da comunicação. Mas estar ali no meio já foi algo muito gratificante, porque o que eu queria era o quê? Estar no meio de pessoas melhores do que eu e estar ali aprendendo todos os dias, talvez tenha sido ainda mais gratificante, entendeu? Porque eu estava ali com acesso ainda maior à ajuda das pessoas. Então, era o tempo inteiro eu perguntando, ô, tal pessoa, como que é isso aqui? Tal pessoa, o que é isso? Tal pessoa, por que isso está acontecendo? Então, ter isso o tempo todo, essa ajuda, foi muito importante para mim. Mas, assim, é claro que eu sempre deixei muito claro. Eu não sei nada. Presumam que eu não sei nada. Que eu vou precisar de ajuda sempre. E também é muito importante ressaltar a importância que essas pessoas tiveram nesse processo de aprendizado. E que foi muito importante. Eu sou muito grata a tudo isso. Mas foi, assim, basicamente que eu fui parar na Mover. O mesmo ficou ali um potencial em mim que nem eu enxergava. Topei a proposta dele. Acabei embarcando ali numa viagem de muito aprendizado com os meus mentores da época, que até hoje estão trabalhando comigo. E aí, desde então, eu comecei gravando coisas aqui no estúdio. Inclusive, os meninos falaram, olha só, você de volta ao estúdio, porque eu estou um pouco sumida. Fui para a rádio, fiz programa sozinha. Acabei indo também. Até no Bolsa na Rede eu acabei parando. Já fui desde almoço de negócios. Hoje eu estou no Expresso da Manhã. E para além de estar em algum programa, eu estou na rádio, estou na Mover, estou no multimídia. E estou no TC sempre aí tentando dar o meu melhor e vestir a camisa da Mover. Olha a Ellen, está se candidatando a uma vaga. Já foi promovida depois desse podcast aqui. Olha a Ellen, da recepção a um milhão, né? Vamos lá começar a falar de encarreiramento e grana. O Mover é gigante, né? O Mover tem várias diretrizes ali e para mim é o maior portal de todos de notícias que o brasileiro pode adquirir para eu pegar a Bolsa. Qual foi a sua primeira atividade? Então, você consolidava a informação? Qual foi o seu primeiro vídeo, né? Que nem você comentou. O seu primeiro vídeo era você explicando alguma notícia. Qual foi a Ellen dentro do Mover? Primeira atividade até chegar na rádio desses vários programas. Você lembra? Tipo, putz, sei lá, morreu alguém e eu tive que pegar o meu celular e fazer um vídeo. O que começou a engajar a Ellen dentro do Mover? Na verdade, teve uma proposta muito clara desde o início e que eu sigo até hoje. Que é pegar a notícia difícil, a notícia que o investidor não entende, que pode ser interpretada de várias maneiras, entregar de maneira muito neutra e da maneira mais clara possível para quem está ali do outro lado, entenda. Não o que fazer, o que não fazer, nem nada disso. Só entender o que está escrito. Exato. A gente tem ali o dever de simplificar, de entregar para essas pessoas um conteúdo claro, didático, que faça com que ela entenda o que é difícil de traduzir tudo isso. Então, em questão de função, é isso. Traduzir de maneira clara. O primeiro vídeo que eu fiz foi China e os dilemas de Xi Jinping. Foi um Mover Voices, inclusive, nesse estúdio. E o conteúdo é bem legal, viu? Foi o primeiro vídeo que eu fiz para a Mover. E aí, desde então, eu comecei a fazer as prévias da semana, que eram ali Reels no Instagram. Comecei também a dar continuidade ao Mover Voices, que hoje em dia não está indo ao ar no formato inicial, mas que funciona muito bem hoje como um podcast, que é o podcast Mover Voices, que também está dentro do YouTube do TC, que hoje é comandado pelo Vinícius Custódio e outros editores da Mover, super legal. E aí, comecei na rádio, por meio do Notas do Mercado, que era ali na faixa das duas, às três ou duas, às quatro horas da tarde, que a gente mesclava informação e música. Uma playlist, músicas separadas pelo Bogosian, que também é contribuidor aqui do TC. E aí, eu preparava ali os boletins, todo o material e tal, a gente colocava música também. Hoje em dia, ele não está mais na grade. Depois disso, eu acabei pegando os programas semanais, o RV Entrevista, o Cripto Piratas e o Faça Acontecer, que são na segunda, terça e quarta-feira, das três às quatro horas da tarde. Sou eu que estou ali na co-apresentação também, na parte da mesa e tudo mais. E fui também para o Expresso da Manhã. Expresso da... não. Bom, hoje eu estou no Expresso da Manhã, mas fui também para o almoço de negócios, fiquei ali por praticamente dois meses, hoje eu estou no Expresso da Manhã. Eu adoro estar mudando, estar aí aberta a essas oportunidades, aprendo muito com cada uma das equipes, a gente sempre tem alguma coisa a dividir. E eu sempre me adaptei muito bem. Apesar de, pô, eu estou aberta a mudanças, eu também sempre tive um... eu aprendo rápido. Eu estou aqui para planejar, para ver tudo que eu consigo absorver e aplicar isso da maneira mais rápido possível. Então, para mim, estar mudando, estar aprendendo com equipes diferentes, é muito importante também, é muito legal que cada um deles faz de uma maneira diferente e que pode me impulsionar a fazer da maneira legal que eles já fazem ou então de ter um insight de, tipo, aprimorar isso para que eu consiga juntar o melhor de todos e fazer do meu jeito ou pegar o que já funciona com outra pessoa e estar sendo um aprendizado muito legal também. Boa. E para agora a gente engajar mais mulheres, né? Eu acredito que, pô, você é uma influencer do mercado financeiro, é indiscutível isso. E muitas das meninas estão tentando fazer algo semelhante, né? Começaram a estudar mercado financeiro e se comunicar. Você veio de modelo, então você veio de uma bagagem, você era fotográfica, é isso? Na verdade, não tem tanto essa caixinha separada hoje em dia de ah, modelo fotográfico é isso ou aquilo. Eu trabalhava mais com vídeos e com fotos também, mas... Você andou na passarela assim ou não? Já, só que depende do lugar. Ah, depende do lugar. México, por exemplo, eles não prezam tanto pela altura. Então eu cheguei a fazer passarela no México, na Tailândia também rolou, na Ásia. Mas, por exemplo, em Milão eu não cheguei a fazer o Fashion Week. Primeiro porque o perfil ali, para esse tipo de trabalho, geralmente pede meninas mais altas do que eu sou. E como eu sempre estava trabalhando, eu pensava eu já não estou dentro do padrão, mas pode ser que algum estilista goste de mim e queira me contratar. Acontece. Só que eu pensava, estou aqui, trabalhando, fazendo meu dinheirinho quietinha. Por que eu vou sair para ir fazer um teste que eu não sei se eu vou pegar ou não o trabalho para ganhar menos do que eu estou fazendo nessa diária? É claro que aí tem exposição e tal, mas para a estratégia, para o que eu projetava, para mim não fazia sentido no momento. E aí eu acabei não fazendo nenhum teste de passarela para a Fashion Week na Europa. Mas aí fazia de tudo, fazia também tem showroom, que é uma divisão diferente, que apesar de não pagar tanto assim como uma campanha, por exemplo, é um ganha-pão, é legal. E fiz de tudo, fiz de tudo. E a câmera? Porque assim, voltando na ideia original, o pessoal está muito nessa parte de influencer. Você teve essa bagagem de modelo que provavelmente ajudou bastante no seu início ali de fazer o primeiro vídeo do mercado financeiro. O que você poderia aconselhar as pessoas para perder esse medo da câmera? A gente conhece várias pessoas que, putz, eu acho muito legal o que a Elin faz, mas quando pega o celular trava, gagueja, não consegue seguir. O que é a virada de chave para você que aconteceu na sua vida? Foi uma necessidade? A câmera já estava na cara, então eu tive que falar. Ou existiu algum treinamento? O que faz com que as pessoas consigam ficar mais calma na câmera? No seu entendimento. As câmeras já não me deixavam tão nervosa assim, porque eu já era acostumada a gravar, já era acostumada a fotografar, só que entenda que são realidades diferentes. É isso, é outro trabalho, né? Porque enquanto modelo, cada dia eu era um personagem diferente, mas eu estava ali sendo exposta sem falar, ou eu falava muito pouco. E é diferente você falar para influenciar pessoas, ou para ensinar alguma coisa, ou para noticiar alguma coisa. É bem diferente. Então, no início, eu não tinha tanto medo da câmera, mas eu ainda me sentia insegura, de certa maneira, de estar falando sobre alguns temas, principalmente o que eu não nominava. E é natural que as pessoas tenham medo, principalmente no início. Então, nesse ponto, eu não me sentia tão insegura e nervosa assim, mas claro que tem ali a dificuldade inicial. Quando você está começando alguma coisa, é natural que você se sinta dessa maneira. Mas é importante dar o primeiro passo. Começa. E eu tive o auxílio, eu tive um treinamento aqui do Leonardo, do Vinícius Custódio, também que me auxiliaram muito. Eu fiz aí umas aulinhas de oratória. E é uma coisa que é acessível. Quem tem interesse em estar começando a se comunicar melhor, pode ter acesso a isso. Hoje em dia, a internet é mágica, é maravilhosa. Tudo que você quiser aprender, você consegue, por meio de cliques, por meio de YouTube, em qualquer rede social, você também encontra pessoas que estão ensinando isso. Inclusive, foi algo muito importante para a minha decisão de ir para a Mover. Eu sempre pensei no seguinte, pessoas bem-sucedidas falam bem. Sim. Você tem que dar um jeito, né? Seja aprendendo ou incorporando, se for um personagem, mas tem que estar lá de uma forma fácil, clara e objetiva. Claro, eu pensei, eu tenho a oportunidade de estar aprendendo a me comunicar de uma maneira mais clara. Não tem como dar ruim, entendeu? Na pior das hipóteses, eu aprendi alguma coisa que pode servir para alguma coisa. E foi então que eu pensei, vou me abrir a isso. E o mais importante é começar a dar o primeiro passo, é claro que se preparar, procurar ali vídeos que possam te ajudar. O nervosismo, a ansiedade também são coisas que podem prejudicar as pessoas em um momento inicial, mas aí vai de você respirar fundo, de você confiar em você, porque no fundo, tudo depende de você. Se você está determinado a fazer alguma coisa e você se esforça, você consegue fazer qualquer coisa. E da mesma maneira que você é a maior pessoa de apoio para si mesmo, você também é o seu maior inimigo. Por quê? Você sabe que você pode fazer aquilo, que você pode aprender aquilo. Por outro lado, ao fazer a sua ansiedade, se não controlada, ou seus pensamentos, caso acabem fugindo de controle também, também podem te prejudicar. Então tudo depende do que está dentro de você. Se você acha que você é capaz, se você corre atrás e dá o seu melhor, não tem o que dar errado. Então tirar isso da cabeça de, poxa, o que os outros vão pensar? E se eu errar? Todo mundo vai errar. Você vai começar com um vídeo ruim. Seu primeiro vídeo não vai ser bom. Por exemplo. Como qualquer outra coisa na vida. Muito difícil. Como qualquer outra coisa na vida, você não vai começar fazendo algo muito bem. É claro que tem exceções que estão ali, incluindo as coisas que você tem aptidão, que aí mudam um pouco. Talvez o meu primeiro vídeo seja melhor do que de outra pessoa, mas a gente vê um avanço que é considerável, entendeu? Em qualquer coisa na sua vida. Comece. Comece. O primeiro não vai ser o melhor. Mas a partir do momento que você está ali fazendo, as coisas já mudam. Segundo. A autoavaliação. Terminou o primeiro vídeo? Gravou? Está ali pronto? O que você pode fazer? Em vez de ficar, foi ruim por isso, por aquilo, ficar se culpando, pensando que você não é bom o suficiente. Assiste o vídeo. Vê. Olha, eu poderia ter melhorado aqui, aqui, aqui e aqui. Tem essa consciência. Tem essa consciência. Exato. Assuma. Eu poderia ter feito isso melhor. Na próxima vez, eu vou melhorar. Entendeu? Então, isso de ter essa percepção do que eu posso melhorar e aplicar isso da próxima vez, já é um passo muito grande também. Que tem gente que fala, ah, eu gravei o negócio e eu nem me assisti. Poxa. Em um momento inicial, em um momento inicial, é legal que você tenha essa percepção e talvez até peça ajuda de pessoas que estão ali há mais tempo, que podem te ajudar. Mas é claro que aí entra uma coisa de emocional. Você não pode deixar que te guie o feedback da outra pessoa pelo emocional. De, por exemplo, pô, Gui, eu acho que você poderia fazer menos isso nos vídeos. Tem gente que fica chateado com isso e nunca mais quer gravar. Não é assim. Você pensa, poxa, eu vou melhorar na próxima. Aí tem também essa isenção de emoções. Você precisa ter muito autocontrole. Isso não só pra vídeos, pra qualquer coisa na sua vida. Veja no que você pode melhorar. Melhore no próximo. Se não tiver bom, melhore no próximo. E assim por diante. Bora. Qual que é o seu sonho dentro do mercado financeiro, Ellen? Próxima etapa. Tá com 24 aninhos de idade. Que sensacional. Tem uma carreira gigantesca ainda pra poder seguir. Qual que é o seu sonho, assim, dentro do mercado? Você, sei lá, a modelo sempre tem o sonho de chegar em Milão e fazer o L'Oreal Paris. Você foi lá e pá, carimbou essa. Dentro do mercado financeiro. Eu quero ter um programa exclusivo da Ellen. Ellen ensina. Eu quero ser, às vezes, comunicadora. Não, eu vou ser professora, eu vou ser uma assessora de investimentos, vou ajudar as pessoas a investir. Agora que você foi contaminada pelo mercado financeiro, qual que você vê a próxima etapa para a Ellen, profissionalmente dizendo? Na verdade, Gui, eu não tenho uma meta muito clara de eu quero um programa pra mim. Isso tudo é muito rápido que você falou, né? É, tá tudo passando muito rápido. Eu tô mais aproveitando o caminho e aprendendo pra ver, poxa, aonde eu quero chegar do que determinando algo que seja estagnado. Mas, a princípio, eu acho muito importante o trabalho de levar informação pra mais e mais pessoas, ensinar mais e mais pessoas. Isso não significa que eu queira ser uma influência, muito pelo contrário, eu me vejo ali cada vez. Eu tenho que perguntar, por que você não une? Aí, de novo, né? Eu já foge até mesmo do podcast. É um pitaco. Por que você não pega o seu Instagram e arrebenta a boca do balão pra comunicar isso através do seu Instagram? Você acha que mistura muito as coisas ou já tem muita gente forçando a barra, fazendo isso? Qual que é a sua visão a respeito da sua mídia? Porque a sua mídia é muito legal, traz toda essa história, óbvio, né? Você trouxe um detalhamento surreal aí, engajando muita gente. Mas por que eu não vi a chave Ellen influencer do mercado financeiro? Então, na verdade, eu nunca gostei tanto assim de expor a minha vida pessoal. Tanto é que eu nunca falei tão detalhadamente sobre a minha vida pessoal, sobre o que eu fiz no passado, quanto eu tô fazendo agora. E hoje eu não vejo tantas vantagens assim em me abrir dessa maneira. Eu não acredito que seja a maneira que eu possa entregar mais material de qualidade pras pessoas se informarem e tá ali aprendendo. Você tá vendo no mover. É, exato. Eu vejo que eu posso contribuir mais pelo nome da mover hoje do que pelo meu próprio nome. Então, é claro que é legal que eu seja associada à mover, que eu seja vista com esses olhos, mas o meu empenho hoje tá nas tarefas da mover em si. Eu acho que a gente consegue atingir mais pessoas por meio dessa base, que eu posso contribuir mais nesse canal do que ali pelo meu próprio Instagram. E também seriam umas coisas que precisariam de ajustes, que eu acabo não tendo tempo suficiente pra entregar na qualidade que eu gostaria. E é basicamente por isso. Acredito que... Se for fazer, faça bem feito, né? Então que seja dentro da plataforma. Vamos lá agora para as rapidinhas do De Frente com o Gui. Ellen, perguntas que saem da minha cabeça, para que você responda ou não e dá uma leveza pro podcast. Aonde você comprou a sua lente de contato? Foi uma pergunta que mandaram pra gente. Tá ali no chat. Meu olho é natural, é assim mesmo. Eu não comprei lente de contato. Não uso lente, não uso óculos, nem nada. Minha vista é perfeita e é... O meu olho natural é de berço. Minha mãe tem olho verde, meu pai tem olho azul. Todo mundo lá em casa tem... Caraca, deu uma fusão, uma... Tem olho claro, não é lente de contato. Se precisasse fazer uma faculdade hoje, seria uma bolsa. Médico, advogada, o que você faria hoje se fosse fora do mercado? Eu comecei de novo. Hoje eu faço economia. Voltou. Eu voltei pra economia. Só que é AD, não é presencial. É um modelo completamente diferente. Mas voltei pra economia. Olha lá, economista-chefe. Ellen, por favor, responde o sobrenome. Browning. Olha, saiu! Vai chegar, vai chegar. Saiu, saiu. Um país, Ellen, que ainda não visitou e tem vontade. Pergunto isso pra todo mundo, porque a gente vê que é uma galera que fala países totalmente X, que falam de... Que a internet gosta. E tem uma galera que dá uma carimbada em alguns lugares sensacionais. Então você veio de um lugar sensacional dentro do nosso país? Eu já visitei muito lugar estranho. Muito lugar diferente. Já conta a visão que você visitou e o que você quer visitar, por favor. Ah, eu já fui até pro Camboja. Esses dias tinham me falado, pô, olha essa notícia de Sri Lanka. Ah, Ellen, já viajou bastante. Você nunca deve ter pisado no Sri Lanka. Eu falei, já. Com certeza. Mas já vários lugares diferentes. Eu ainda não fui pra Turquia, um lugar que eu quero conhecer, Capadócia. Mas assim, tem X... Nossa, muitos, muitos lugares que eu ainda não fui, que eu gostaria de conhecer. E eu sou muito aberta a isso, a conhecer lugares diferentes. Eu sou a pessoa que vai ali na comida de rua mesmo do lugar, que, claro, tem que estar limpinho. Mas que eu vou lá, que eu provo de tudo, que eu tento aprender o idioma dos lugares. Eu gosto muito, inclusive, disso, de estar ali interagindo. Na época que eu morava na Tailândia, eu aprendi a falar duas ou três palavrinhas ali, na Índia também. E eu sempre gostei muito dessa interação. Então, conhecer lugares novos, pra mim, é maravilhoso. É uma coisa que eu gosto muito. Claro, hoje em dia eu não faço da maneira que eu fazia. Eu não posso, não me deixam mais. Mas, vários lugares. Hoje, acho que a Turquia, Capadócia, é o lugar que eu iria, caso eu pudesse decidir por qualquer lugar. Um mentor que tem que estar nesse podcast. Um cara que virou uma chave na sua vida, que você fala, porra, obrigado, eu conheci. E ele foi um mentor. Seja em mudança de carreira ou de inclusão de informação na bolsa. Tem duas pessoas que foram muito importantes pra mim, nesse período, nesse último ano. Que foi o Guilherme Parabernal, o Memo, aqui do TC. E também o Rodrigo Nol, meu namorado. Que também, de certa maneira, ele tem me influenciado muito a tomar boas decisões nos últimos meses. Ele é do mercado ou não? Não, ele trabalha com marketing. Ele já foi do mercado financeiro. Ele trabalhou na XP, se eu não me engano, por um tempo. Mas acabou indo pro empreendedorismo. Legal. E vai casar no Brasil ou fora do país? Que eu já dou uma força pro boy aí. Aí já não sei, é uma coisa que tá ali no longo prazo, talvez assim. Tá, espero que fora do Brasil, né? Aí, pô. Você vai me convidar? Claro. Então, ótimo. Tá gravado, pessoal. Ufa, consegui aí dar uma pincelada numa viagem pro exterior. Casamento de Ellen. Ellen, antes de qualquer coisa, parabéns pra sua história. Eu acho que foi surreal. Eu acho que você vai engajar muita gente, não só a entrar no mercado financeiro, mas a entender as possibilidades da vida, né? Então, normalmente o que acontece? Puta, é a pessoa que a gente falou no interior paulista, que veio pra cidade de São Paulo, aí começou a estudar alguma coisa, aí pegou uma vaga, tal, tal. Esse é o cronograma convencional. E você foge completamente do convencional. É, mas entenda que qualquer história é uma boa história, entendeu? Também não quero que a minha seja um parâmetro de, pô, se ela conseguiu fazer isso. Não, pensa o que eu posso fazer. É uma inspiração. O que eu posso fazer. O que tá ao meu alcance, o que é o melhor. Tem muitas pessoas que saíram ali de uma favela, ou que já nasceram em São Paulo mesmo, que tiveram oportunidades e que chegaram muito longe. Mérito delas, entendeu? Não significa que a minha história é melhor ou pior, entendeu? Mas o que eu tenho de recado é, você define o que você quer ser e fazer. Tudo depende de você. Tá tudo aí dentro, entendeu? Você define o que você quer. Você que corre atrás disso. Você é o seu maior inimigo que pode fazer com que isso não aconteça. E é isso. Eu tenho certeza que eu vou assistir o seu programa, que vai ser o maior da América Latina, sobre investimentos, finanças, modelo, enfim. Brilhe muito do que você quiser ser quando crescer, né? Lembra disso. Obrigada igualmente. E sucesso. Também desejo tudo de bom. Muito sucesso pra você. E obrigada por esse espaço aqui no seu podcast, Gui. Bora lá. Se você não se engajou nesse podcast, é porque você não quer. Olha que história sensacional. Ellen, do interior dos interiores do nosso país, foi lá e representou como modelo, como comunicadora, como influencer, como qualquer coisa. E você também consegue chegar lá. Basta você confiar em si mesmo e ter um planejamento, como tudo, no trade, na vida, na sua carreira. Bora estudar. Bora se organizar. Vem pra base que o mercado financeiro tá precisando de você e também do outro lado da tela. Beijo no coração de todos. Mais um podcast concluído com sucesso e tem bastante convidado que vai trazer bastante insights pra vocês. De frente com o Gui, o podcast que te deixa rico de informação. Clique no curtir, deixe seu comentário e nome de pessoas que você também quer conhecer a história. Tamo junto. Valeu, Ellen. Valeu. Fui. Fui. Fui.